Fala, abençoados! E aí, tudo beleza? Então, mais um dia, mais uma oração, mais um estudo aí pra nós nos conectarmos com o nosso Pai Celestial, nosso Deus Criador de todas as coisas. E aí, tá conseguindo ler a Bíblia? Tá conseguindo meditar na Palavra do Senhor? As Tuas orações estão sendo ouvidas? Me fala aí, me fala aí nos comentários como que tá? Como que tá a Tua vida? Tá ajudando as nossas orações aí? Então, o mais importante é a gente ficar firme, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre esperança, tá? A palavra, ela tá lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz assim Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar e não deles causar dano Planos de dar esperança e um futuro Que palavra, né? É o Senhor falando diretamente pra gente, né? Dizendo que Ele conhece os planos que Ele tem pra nós Ele tem planos de fazer a gente prosperar Ele tem planos de não causar danos Ele tem planos de dar esperança e um futuro próspero pra todos nós Em nome do Senhor Jesus Então, essa palavra, essa palavra, ela transmite a mensagem de que Deus tem um plano Para as nossas vidas Ele tem um plano que vai nos proporcionar a satisfação e a esperança Então, essa mensagem, ela pode ser uma fonte de conforto Um encorajamento, né? Pra todos nós, todas as pessoas que já enfrentaram desafios Ou que estão enfrentando desafios Incertezas na vida Dúvidas Como eu sempre falo Eu tô nessa caminhada com Deus, com o Senhor Jesus Desde o ano de 2000 Então, foram muitas e muitas e muitas orações Idas na igreja Buscando a Deus Propósito Jejum Oração Coisas que aconteceu assim Que parecia que ia desmoronar a minha vida Mas eu sempre fiquei firme Sempre fiquei firme Até porque conheci a palavra de Deus Quando a gente conhece a palavra de Deus A palavra de Deus Ela nos ensina a não murmurar E sim a gente ficar firme E além disso Essa oração Essa oração de esperança De confiança em Deus Ela também nos lembra Que Deus tem o controle de nossas vidas E que a gente pode confiar nele A gente pode confiar em Deus Pra ele nos guiar Em direção a um futuro brilhante Isso ele vai nos dar força Isso vai nos dar a coragem necessária Pra enfrentar dificuldades E perseverar Sabendo que Deus Deus, ele tá conosco E ele vai nos dar esperança E o futuro Que a gente deseja E que seja feita a vontade dele Aqui na terra E no céu E não a nossa vontade Então a gente tem que entender isso Que é a vontade de Deus Deus, Deus ele conhece tudo Ele sabe de tudo Então ele sabe o que é melhor pra nós Eu fiquei mais ou menos Quase um ano Orando Buscando Pedindo Pra Deus Na verdade eu orava Já agradecendo Pela minha esposa Abençoada Mulher virtuosa Mulher Mulher de Deus Mulher temente a Deus E eu não tinha esposa Eu orava como se eu já tivesse E abençoando a minha esposa Hoje graças a Deus Tem a Thais aí Minha esposa Minha auxiliadora Minha incentivadora Minha ajudadora Ela me incentiva No trabalho Uma palavra de incentivo Hoje o teu dia Vai ser abençoado Às vezes ela me diz Fala aí uma Fala uma benção aí pra mim Então isso Tu tem que ter Essa esperança Essa confiança E falar pra Deus Falar pra Deus Por mais Por mais que tu não Por mais que tu esteja Que tu não Não consiga Que tu esteja Passando dificuldades Mas tu tem Tu tem que profetizar Tem que sair da tua palavra Palavras positivas Em nome do Senhor Jesus Então vamos fazer uma oração Feche os teus olhos Vamos conectar com Deus Senhor meu Deus E meu Pai Em nome do Senhor Jesus Pai eu lhe peço Que o Senhor venha visitar Deus Essa pessoa Que está agora Orando comigo Que o Senhor venha Dar esperança Renova a fé Dessa pessoa Em nome do Senhor Jesus Abençoa Abençoa ela Abençoa essa pessoa Abençoa este homem Abençoa essa mulher Dê esperança Dê confiança No Senhor E a partir de agora O Senhor O Espírito Santo de Deus Ele venha te cobrir Com a destra Com a destra Da justiça Em nome do Senhor Jesus Receba essa benção Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Diga Eu sou um abençoado Em nome do Senhor Jesus Amém Graças a Deus